Geralmente, as pessoas com ansiedade são muito perfeccionistas, né? Elas ficam sempre se punindo a si mesmo e as situações das pessoas. Isso aumenta a sua ansiedade, aumenta o seu estresse. Então, essa autocrítica pode ser positiva para você crescer, mas quando tem excesso, ela é muito destruidora. Por isso que treinar a mente sem julgar, sem censura, sem crítica é essencial para a gente conseguir nos livrar dessa prisão do crítico, da autocensura, do autojulgamento. Então, é muito importante perceber quando isso está acontecendo. Geralmente, coisas boas. Ah, por que eu não fiz aquele arroz direito? Ou por que eu não falei com fulano daquele jeito? O que aconteceu? Quer dizer, nos pequenos detalhes, essa mente crítica, ela fica sabotando você. Quando você percebe isso, é preciso agir para eliminar isso, né? Monto sabotador é insistente, que é levar à necessidade de perfeição as últimas consequências. Isso gera mais ansiedade, mais nervosismo. Então, saber a hora de parar de insistir é muito importante, e é muito importante tanto quanto a decisão de começar. E às vezes você fica insistindo ali num problema, numa questão, e acaba prejudicando a sua saúde mental. Então, quando você verificar que está insistindo muito, dá uma parada, respira, e deixa aí diminuir esse sabotador. O outro é o prestativo, que obriga você a correr atrás de aceitação e elogios de todo mundo, né? Você tenta agradar todo mundo sempre, e aí você perde vista as próprias necessidades. Você fica ressentido com você mesmo, porque você está tanto focado no outro, que é difícil de você ver as suas necessidades. E quando a gente fala sim para o outro, a gente está falando não para a gente, é muito pesado. Então, você acaba tirando você do foco e prejudicando a sua vida como um todo, porque você está querendo agradar o tempo todo, né? Então, vale a pena pensar até que ponto você está fazendo ações e está ajudando os outros em excesso. Você está sendo muito prestativo. O outro é o IPI, realizador, né? Que aí é um oca-hólic, pessoa que quer trabalhar, levanta de manhã trabalhando, vai para a noite trabalhando, não para, sobrecarga com muitas tarefas, aumenta as tarefas e fica hiperrealizando, né? Isso só traz tensão, mais ansiedade, mais sintomas. Então, é importante pensar e não deixar esse hiperrealizador ficar muito forte o tempo todo. O outro é a vítima, e aí no caso da ansiedade, sintomas da ansiedade, o tempo todo, muitas vezes, você fica aí se colocando nesse lugar de vitimização dos sintomas, né? Muitas vezes, para ganhar atenção, afeto, e aí você fica com uma reação muito temperamental, emotiva mesmo. Em qualquer situação adversa, você se coloca como sendo vítima dessa situação, né? Então, é muito difícil, às vezes, sair desse papel de vítima, porque é um hábito que você criou tanto tempo, ele está tão arregado, que fica bastante complicado deixar esse hábito. Mas é muito importante quando a gente se vê protagonista da nossa vida, né, gente? Ao invés de a gente se colocar como vítima da situação, a gente pensar, peraí, o que eu posso fazer para ser mais proativo aqui agora? Como que eu posso cuidar da minha vida eu mesmo? E não ficar me olhando, ah, fulano não fez isso para mim, Ah, por que aquela situação? Ah, por que no meu trabalho? O meu trabalho é ruim. Ah, por que? Quer dizer, sempre alguém está agredindo a você, né? Sair desse lugar é muito saudável. É um esforço que vale a pena você buscar se ver sob uma outra perspectiva, sob um outro ângulo, saindo dessa vitimização, que ela é tão prejudicial. Então, vale a pena refletir sobre essa vítima que acontece com você. E temos o hiperracional também. É aquela pessoa que não consegue se conectar com suas emoções, né? Ela coloca a racionalidade acima de tudo, até nos relacionamentos mesmo. Você fica impaciente com emoções dos outros, você acha que emoção é coisa de fraco, você acha que não merece considerar as emoções. Na verdade, as emoções, elas são o centro da nossa vida. O ser humano se diferencia dos animais porque ele tem emoção e tem consciência da emoção. O animal, às vezes, tem emoção também, mas ele não tem consciência do que ele está sentindo. A gente tem essa consciência aí que a emoção é muito motivadora ou desmotivadora. Então, quando você está muito racional, desconfia, porque essa racionalidade pode estar te prejudicando muito, deixando de você perceber outros valores na sua vida, né? Outro é o hipervigilante. Então, você tem um estado de alerta constante, uma carga de estresse muito grande, você está sempre cansado, porque você também está cansando em você e quem está perto, né? Você fica vigilante sem trégua, porque você acha que a melhor forma de você evitar a situação ruim é ficar na alerta. Mas, na verdade, os problemas acontecem independente de a gente estar vigilante ou não, né, gente? Isso é largar a mão e a gente ficar mais tranquilo é o ideal. Outro é o inquieto, e aí tem tudo a ver com a ansiedade, né? A pessoa perde o foco muito rápido. Por isso que os pensamentos ficam muito acelerados, porque a pessoa treinou, muitas vezes, mudar de foco toda hora, né? E, à medida que você não consegue apreciar o que está acontecendo, você fica aí bastante ameaçado e bastante frágil. E aí, hoje, a nossa cultura nos incentiva muito a ser multitarefas. Eu estou no computador, eu estou ao mesmo tempo no telefone, estou olhando o fogão, estou olhando o meu filho, alguém está me ligando, ou estou no trabalho fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. quer dizer, a nossa sociedade, ela nos estimula e nos incentiva a fazer multitarefas, e a gente fica inquieto, porque você não consegue sossegar a mente, você não consegue ficar focado numa tarefa só. E isso gera bastante inquietação e mais ansiedade, mais pensamentos acelerados. O outro é o controlador, então, realmente, a pessoa com ansiedade, ela realmente tem uma necessidade de controlar tudo, controlar as pessoas ao redor, dirigir as ações, controlar as situações, e é um perfil que tem ansiedade, sabe? É como se você quisesse controlar a sua vida das pessoas que estão ao redor, muito mesmo. Como se fosse possível. A vida é cheia de surpresas mesmo. E é praticamente impossível a gente controlar tudo, né? Mas quando você tem esse desejo de controlar, a sua tensão psicológica foi muito, muito grande. E esse é um grande causador da ansiedade. A necessidade de controlar aquilo que muitas vezes é incontrolável, né? Ou não conseguir perceber essa mudança, né? E aí, porque a vida é fluxo mesmo. E a gente tem que treinar a nossa flexibilidade. Quando a gente não treina, fica rígido, querendo controlar tudo, a tensão psicológica aumenta, e aí você fica mais frágil, mais vulnerável, com mais sintomas da ansiedade. O outro sabotador é o esquivo. É aquele que muitas vezes você adia as tarefas, adia as soluções, você evita os conflitos, por mais que isso seja necessário. Então você fica ali fugindo da conversa, aquela conversa, sua comunicação fica mais truncada, você fica mais se sentindo com medo de conversar. conversar. E aí, o que acontece? A tensão psicológica fica grande, você fica mais tenso internamente, porque aquele conflito está ali debaixo da mesa, ou debaixo do tapete, mas está no ar. Estando no ar, ele continua te pressionando, só que você está fugindo dele. E tem uma hora que é preciso encarar, enfrentar, comunicar, né? Porque aí você alivia a tensão. Se você está fugindo o tempo todo, se esquivando, fica bastante complicado você aliviar a sua tensão, né? Bom, se você pudesse melhorar significativamente uma coisa importante na sua vida pessoal, profissional, o que seria? O que vocês acham uma coisa importante que você poderia melhorar na sua vida? Pensa um pouquinho. Bom, essa pergunta é feita muito para muitas pessoas. O que geralmente as pessoas falam é eu queria passar mais tempo com o meu filho, com o meu companheiro, minha companheira, eu queria ter mais tempo para curtir a vida, não é? Porque às vezes eu tenho medo que as pessoas não gostem de mim, eu tenho medo de não ser amado, medo de ser rejeitado. Esse medo do abandono, da rejeição, ele é muito forte, muito comum nas pessoas com ansiedade. E à medida que você entra em contato com essa segurança interna, através das meditações, através do autoconhecimento, aí você vai ficando mais em paz com você, mais tranquilo e com menos tensão psicológica interna. Vale a pena pensar nisso aí. Bom, o nosso objetivo é atingir uma mente sábia. O que é essa mente sábia? Como que eu posso atingir essa mente sábia? Uma é pensar o seguinte, enfraquecer esses sabotadores. identificar, nossa, será que estou sendo me colocando como vítima demais? Quais pensamentos, quais sentimentos que estão aí criando esse papel de vítima que é muito comum nas pessoas com ansiedade, quando elas focam muito nos sintomas. Quando eu fico muito reclamando dos sintomas, eu perco a noção de quais são as causas desse sintoma. é muito comum as pessoas com ansiedade ficarem assim, nossa, mas esses sintomas são muito ruins, eu perco muito a motivação por causa dos sintomas, eu fico, eu me acabo com os sintomas, eles me deixam péssimo, eles me deixam acabado, e aí você entra numa ruminação dos sintomas e numa, no estado de vitimização. e aí você fica mais irritadiço, você querendo controlar os sintomas, você fica mais querendo fugir dos problemas e você deixa de tratar aquilo que realmente que é importante. Então, quando você fica se vitimizando nos sintomas, você está deixando de ver, peraí, o que realmente está me incomodando? Por que?